Vamos na redra escura, vamos! 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 Esco, cura virilha! Esco, cura virilha! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos para isso. Vamos para isso. Vamos para a minha casa. Olha a minha casa. Vamos para a minha casa. Vem aqui. Vamos para a minha casa. Porque é um arido em casa do caminho de almoço. Eu estou me deus e deus. Olá, olá. Olá! 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 Olá, você quer um homem ou um homem? Olá Você quer? Não Você quer o seu filho, ok? Isso... Não, 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 não. Você quer um homem ou outro, ok? Não Você quer um homem? Não, não, não Não, não Aina... Aina é um pouco... Aina... Aina... Aina é um pouco... Aina... Bem, relájamos o avanço! Aina, vou vir! Vá, vá, vá... Vou vir a minha filha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Né. 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 Íinazü. Íinazú. 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 É é. Né. Deixa eu deixar para poder. Diga, deixa eu deixar para poder. Diga, não dá para poder. Mecer, não dá aqui a gente. E porque? Diga. Você vai fazer um barco, você vai levar de um barco em marco em marco? Você vai passar a barco em marco? Estou? Você vai passar? Vagam, você vai passar? Eu não vou passar. Vou colocar um barco em marco. Vou colocar um barco em marco em marco. Não dá! Você não vai sair dessa? Não há isso. Não há isso. Ahum, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pode. Nome? Nome? Nome, vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Não, não está? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que você quer fazer? 200 mil dólares Saatem, né? Onde saatem Saatem? Saatem Saatem Oatem A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O que são? O que são? Mãe... O que são? Aqui você fica a carne. Esta é a carne. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mãe, você quer ir ao fogo? Você quer ir ao fogo? Mãe, você quer ir ao fogo? Mãe, você quer ir ao fogo? 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 Não. Não sei. Não. Tô. 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? Lá me��면 não estou, não seria, lakas. Eu vou dizer que eu vou abrir a minha frente. E o que eu estou fazendo é assim? Muito bom. Você está com o jeito. Eu não posso falar? Eu vou ver você. E aí? Você está com a minha mãe? Sim! Sim! Acum! Eu não estou! Não estou aqui! Não estou aqui! Eu estou aqui! Não estou aqui! Você está aqui! Não estou aqui! Não estou aqui! Não estou aqui! E aí? ... 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso aqui. Por favor, eu vou fazer isso aqui. Salam! 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 Tchau! Tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Tudo". É verdade. Bem... É verdade, minha 생각ria... Tchau, papai, meu irmão, vamos sair do sé. Tchau, papai. É verdade. Não diga que se�ople. Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. . . . Obrigado, meu amor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não.